financeira e orçamentária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Segunda parte do aula do dia, primeira fase. Passa-se a primeira fase do aula do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação em plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado Rafael Martins, que pede a inversão que seja apreciada em primeiro lugar, o PL 3440. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei 3.440, 2022, primeiro turno, autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfodema, linfedema, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Autor, deputado Betão. Relator, deputado Rafael Martins. Indaga o relator se está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. A palavra é o deputado Rafael Martins. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.440, 2020. De autoria do deputado Betão, o projeto de lei em análise autoriza a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfodema, no âmbito do Estado de Minas Gerais. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Saúde opinou pela aprovação, na forma do substitutivo nº 1, da comissão que a precedeu. Em atenção ao que dispõe o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexado à proposição em tela o projeto de lei nº 1.115, de 2023, de autoria do deputado doutor Wilson Batista. Vem agora a proposição a esta comissão, para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposição em análise tem o objetivo de autorizar a criação do programa de diagnóstico e tratamento do linfedema no Estado, que deverá ser realizado por angiologistas, cirurgiões vasculares, fisioterapeutas e psicopedagogos especializados. No âmbito do mencionado programa, está prevista a criação de campanha de divulgação e conscientização sobre a doença, sistema de coleta de dados sobre diagnósticos, sintomas e tratamento para os pacientes acometidos por linfedema, para auxiliar nas pesquisas sobre o tema. O projeto de lei estabelece ainda a obrigação para o poder público de garantir o tratamento para os pacientes acometidos pela enfermidade. De acordo com o autor do projeto, o linfedema, doença crônica, incapacitante, incurável, conhecida por elefantíase, causa aumento do volume e peso de extremidades ou outras regiões do corpo e a consequente deformidade funcional do membro. Portador dessa enfermidade precisa se submeter a cuidados como consultas e exames periódicos com médicos especializados, uso de roupas elásticas e de faixas e bandagens compressivas, acompanhamento psicológico, sessões de drenagem linfática e de fisioterapia, uso de medicação, entre outros. Como alguns desses procedimentos não são cobertos pelo Sistema Único de Saúde, o projeto de lei visa oferecer um tratamento mais abrangente às pessoas acometidas pela doença. Em observância ao que dispõe o artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foi anexada a proposição em tela ao projeto de lei nº 1115, barra 23, que assegura a terapia compreensiva aos pacientes com lifedema no âmbito do Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar, observou que não cabe uma lei de iniciativa parlamentar para instituir um programa de saúde desenvolvido pela administração pública. No entanto, verificou que o principal escopo da proposição é a criação de diretrizes políticas para ações do Estado de Minas Gerais voltadas para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do lifedema. Para adequar o projeto de lei a essas premissas, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Saúde informou que o atendimento fisioterapêutico para disfunções vasculares periféricas e o tratamento cirúrgico para portadores de lifedema estão disponíveis no SUS. Acrescentou que é importante diagnosticar o lifedema precocemente para que o tratamento seja iniciado o mais rápido possível, pois, se não for tratado, o movimento e o uso da parte do corpo afetada podem ser limitados e há riscos para infecções e problemas na pele. Pela importância do tema, a Comissão opinou pela aprovação da proposição na forma do substitutivo nº 1 da comissão precedente. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei cria despesa para o Estado ao estabelecer a garantia pelo poder público de tratamento com terapeutas, fisioterapeutas e psicólogos especializados, além de sessões de drenagem linfática e fornecimento de medicamentos adequados aos pacientes com lifedema. Já o substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça não gera custo para o erário, uma vez que estabelece diretrizes para as ações do Estado que visem a prevenção, o diagnóstico e o tratamento do lifedema. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.440, barra 2022, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É este o relatório, presidente. Obrigado, deputado Rafael Martins. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de lei nº 780, 2019, primeiro turno, altera a lei nº 2.824, de 31 de julho de 2013, que concede incentivo a projetos esportivos e da outras providências. Autor, deputado Coronel Henrique. Presidente, avoca a relatoria. O objetivo do projeto de lei em exame é alterar os artigos 24 e 26 da Lei nº 2.824, de 2013, os quais dispõem sobre incentivo fiscal a projetos esportivos. O incentivo em questão se refere à concessão de crédito otorgado do ICMS nos termos do convênio ICMS nº 141 do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, de 16 de 12 de 2011. As alterações no incentivo ao esporte são as seguintes. Fixação do texto da lei, dos limites percentuais da receita líquido anual do ICMS destinados ao investimento no esporte, em patamar superior àquele atualmente previsto na legislação infralegal. Elevação do percentual de dedução do saldo devedor mensal do ICMS de contribuinte que é apoiar financeiramente o projeto esportivo. Previsão de aplicação de recursos em projetos esportivos que atendam aos municípios com índice de desenvolvimento humano municipal, IDHM, menor que 0,7. Definição do texto da lei, no limite de crédito por inscrição estadual em patamar acima do atualmente previsto na legislação. Previsão de que o percentual de 10% do valor do incentivo destinado a projetos esportivos, que apresentem maior dificuldade de captação de recursos, passa a ser pago diretamente ao executor. Segundo o autor, a modificação do incentivo é necessária, tendo em vista a defasagem da legislação que regula essa política pública, uma vez que desde 2013 a população e as consequentes demandas têm aumentado e os percentuais do investimento em esporte no Estado estão estacionados no percentual de 0,05% da receita líquida do anual do ICMS relativamente ao exercício anterior. A ampliação do incentivo fiscal ao esporte pretendida pela proposição, além dos grandes benefícios sociais e econômicos apontados pela Comissão de Mérito, respeita os parâmetros do mencionado convênio do CONFAS. Vale lembrar que a expansão do incentivo, além dos limites autorizados, pelo já mencionado convênio do CONFAS, submeteria o Estado, apesar das sanções previstas na Lei Complementar Federal 160, de 2017, para o ente federado que concede benefício fiscal unilateralmente, quais sejam, ficarem possibilitados de receber transferências voluntárias, de obter garantia de outro ente ou de realizar operações de crédito, a fim de manter os avanços propostos no substitutivo número 2 e promover alterações pontuais, apresentamos o substitutivo número 3. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 780-2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 3, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça e do substitutivo número 2 da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Em discussão, parecer. Presidente, o senhor poderia fazer leitura do substitutivo? Sim, sim. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta o artigo 1º caput dos parágrafos 1 a 3, do artigo 24, os incisos 1 a 5, do caput do artigo 25, o inciso 2 do artigo 26, e o artigo 27 da Lei 20.824, de 31 de julho de 2013, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 24. Fica concedido crédito outorgado do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS, nos termos do convênio ICMS nº 141 do Conselho Nacional de Política Fazendária de 16 de dezembro de 2011, e observados os termos e condições previstas em regulamento correspondente ao valor destinado pelo contribuinte a projeto esportivo credenciado pelo órgão gestor da política estadual em esporte de Minas Gerais. Parágrafo 1º. O incentivo fiscal disponibilizado para projetos esportivos credenciados pelo órgão gestor da política estadual de esporte previstos nessa lei será estabelecido anualmente pela Secretaria de Estado da Fazenda no patamar de 0,15% a 0,3% da receita líquida anual do ICMS que coube ao Estado no exercício anterior, nos termos de regulamento. Parágrafo 2º. Para os efeitos dessa lei, os recursos disponibilizados pelo Executivo serão deduzidos no percentual de 2% a 3% do saldo devedor mensal do ICMS do contribuinte que é apoiar financeiramente projeto esportivo aprovado pelo órgão gestor da política estadual de esporte. Parágrafo 3º. O contribuinte apoiador de projeto esportivo aprovado pelo Executivo poderá deduzir o percentual previsto no termo de compromisso de acordo com escalonamento por faixas de saldo devedor anual definida em regulamento limitado ao valor de R$ 800 mil unidades fiscais de Estado de Minas Gerais, o FENGS, por ano civil de inscrição estadual. Artigo 25. Projeto esportivo, o projeto esportivo ou paradesportivo aprovado pelo órgão gestor de política estadual de esporte, apresentado pelo Executor conforme o edital de seleção de projeto daquele órgão. Dois, o Executor, a pessoa física maior de idade, atleta, residente no Estado, filiada à entidade de administração do desporto, responsável pela promoção e execução do projeto esportivo, ou a pessoa jurídica com mais de um ano de existência legal e sem fins lucrativos, estabelecida no Estado, com comprovada capacidade de execução de projeto esportivo, diretamente responsável pela promoção e execução do projeto esportivo a ser beneficiado pelo incentivo fiscal que ele se refere ao artigo 24. Três, apoiador, o contribuinte do ICMS enquadrado no regime de recolhimento débito e crédito que apoie financeiramente o projeto esportivo aprovado pelo órgão gestor da política estadual de esporte. Quatro, certidão de aprovação, o documento emitido pelo órgão gestor da política estadual de esporte, representativo da aprovação do projeto esportivo, discriminando o executor, os dados do projeto esportivo, o prazo final de sua captação e execução e os valores de recursos relativos ao incentivo. Cinco, incentivo fiscal, o valor relativo à parcela do ICMS deduzido do saldo devedor mensal do imposto, apurado no período pelo contribuinte apoiador entre 2% e 3% do valor do saldo devedor do ICMS, de acordo com o escalonamento de faixas do saldo devedor anual, conforme disposto em regulamento. Artigo 26, 10% destinado a projetos esportivos que é...